tudo ok? ok, então pronto então peço sempre só a todos é para desligarem entretanto o som e depois no final para fazerem as questões, liga-se o som e pronto e fazemos o nosso debate e deixem-me só aqui continuar a aceitar pessoas que vão entrando Andréia, quando eu vou fazer os agradecimentos quando eu entrar na sessão peço-te o favor de me desligares a câmera está bem, está bem se eu tiver dificuldades em meter o powerpoint em si nas-me sem vergonha e depois quando for para contar a mesma coisa está bem, está bem então vou começar a gravar então bem, então olá a todos boa tarde novamente a mais uma sessão do nosso www.arqueologia o mundo contemporâneo de casa para o mundo e hoje teremos connosco o nosso querido colega Alexandre Sarrazola que nos virá contar uma história ou não mas vem-nos falar sobre sobre arqueologia e as suas várias vertentes e primeiro que tudo quero agradecer ao Alexandre ter aceitado o nosso convite e dou-lhe a palavra muito obrigado muito obrigado eu quero em primeiro lugar agradecer pessoalmente já que estamos neste ambiente mais ou menos informal a André Martins e a Mariana Diniz por este convite que muito me honra quem se sente honrado sou eu e quem agradece sou eu congratular-me com a iniciativa das sessões que acho notável ainda para mais no contexto em que estamos a viver e isso aproxima-nos esta é uma frase em que enfim sem qualquer Alexandre Alexandre desculpa lá Alexandre desculpa vê só estás com a net normal é que agora estamos a ouvir muito aos soluços ou mesmo não estamos a ouvir nada pronto Alexandre oi é já estás a ouvir? agora sim pronto então eu vou começar sim vais-te a conhecer outra vez ah como é que tu me disseste que era? ah para fazer o compartilhar cá em baixo compartilhar compartilhar a tela exatamente eu vou tirar a minha câmera agora estou aqui a fazer já spoiler que é uma coisa que detesto e e espera lá isto começa bem ah e agora desliga-se a minha câmera não é? eu desligo vou desligar está? ok posso começar? à vontade ora muito bem outra vez boa tarde a todos e obrigado pela vossa presença eu tomei a liberdade porque me foi concedida e agradeço de em lugar de vir propriamente dar algo que se parecesse como a aula ou fazer uma sessão transmitir algo da igualha de uma crónica à semelhança daquelas que tenho publicado na Património PT primeiro porque achei que seria talvez mais divertido segundo o que é importante ou mais lúdico que não deixa de lhe tirar a seriedade do ponto de vista e porque também enfim e nós temos que decorrem me dei a liberdade a mim próprio de uma vez que me apetecia fazer isso fazê-lo nada do que eu vou dizer decorre de resultados de um projeto decorre das várias atividades que eu tenho e que quem me conhece sabe quais são e isto não é propriamente uma uma miscelânea é um corpo de ideias algumas minhas outras de outra mas com as quais eu concordo e que pretendo partilhar para bem assim sendo considero que somos todos xerazade eu sei que a pergunta é retórica mas o que é que acontece a xerazade se não tiver mais histórias para contar ao sultão se xerazade deixar ter histórias morre há uma acerção do Todorov na poética em que ele diz o mesmo ele diz assim a narrativa é vida a sua ausência é morte e por natureza em termos neuronais nós somos caos pelo facto da nossa finitude poder potencialmente confrontar-nos do ponto de vista racional com o absurdo da condição de estar vivo a fábula quer seja a história contada de viva voz literária teatral ou cinematográfica tem por função não só mas também e há binítio organizar o nosso caos interior porque é redonda tem um sentido mesmo que como em alguns filmes o desfecho fique em aberto não é uma ideia minha mas uma ideia com que concordo passando de uma dimensão individual para uma dimensão coletiva social e histórica histórica na exceção que a Mariana Diniz lhe dava na última sessão eu considero não ser abusivo associar a narrativa oral anterior à escrita e depois a sua própria fixação em texto a uma forma de cosmogonia vinculada a atinente cosmologia que por exemplo no Médio Oriente nos traz Noé aquele que os biólogos positivistas imitaram no século XIX para se defenderem da desordem cognitiva e assim exercerem o seu poder construindo jardins zoológicos dizia eu Noé é o quinto herói de Iluvian o redator desse trecho do Antigo Testamento foi buscá-lo a quatro congéneres pré-testamentários e muito mais antigos assim como o autor das Mil e Uma Noites leu por certo leu ou viu a bíblica história de Jonas quando entrega Sinbad a um monstro marinho ou o Éden quando no Génesis ainda não era uma noção eponímica tão pouco uma abstração mas sim um loco geográfico um sítio concreto inspirado no bosque dos cedros do Guilgamés primeira narrativa escrita de longo fogo no quadro enfim do que é o estado atual dos nossos conhecimentos e a sas bastante anterior e geograficamente distante dos que fixaram o Génesis esta imagem metáfora pá de coisas minhas que eu trouxe de viagens e má não sei o quê esta é a edição das Mil e Uma Noites traduzida do francês que é que é com que eu fiquei uma coisa de família o Corão e a Bíblia um terço Maltês e e uma caixinha para trazer uma sura que eu trouxe de uma viagem em relação a ontem e é o que me ofereceram e para mim tudo isto faz parte da mesma mudividência e para mim a a Dora o Pentateuco pronto o Antigo Testamento e o Corão e o Novo Testamento tem prioritariamente uma carga literária independentemente depois daquilo que passa a ser fé de cada um de nós mas eu encaro isto como literatura e literatura com carga de documento histórico em suma é a nossa arrogância do presente que nos leva a rechaçar a noção de conhecimento associada a estas narrativas e sua mudividência eles contavam nós medimos eu sei que isto é um exagero mas o contraste entre uma cosmogonia mitológica dependendo do narrativo e a sofisticação asséptica pedante e toda poderosa da nossa ciência aplicada ciência aplicada merece a seguinte alusão à descrição de Bruce Chatwin no Songlines do mandote real de um amigo russo um engenheiro civil que nos anos 70 tinha o encargo de cartografar o projeto de uma infraestrutura viária ou era um comboio ou uma autoestrada agora não me lembro por território aborígen e a solução e esse território não tinha cartografia a solução era simples para aquele russo ainda para mais nos anos 70 com aquela escola rígida que tinham quer para bailarinas pianistas ou engenheiros a solução era simples era recorrer a cada líder cada diferente tribo dos territórios integrados no porto viário e recolher a sua boa informação o modo desoperando e tornou-se um quebra-cabeças porque os aborígenos não tinham nem mapas nem desenhos nem mediam nada tinham canções que descreviam narrativamente o caminho desde o território de uma tribo até à fronteira com o território da outra tribo uma canção por tribo um único cantor por território que chegado ao seu limite ficava mudo e passava o canto ao seguinte já que um desconhecia do outro não admira que os russos passasse os serões e embriagar-se na taberna da cidade mais próxima no mesmo tempo e em sociedades com os mesmos equipamentos notem neuronais biológicos cognitivos duas visiones del mundo distantes como dois planetas nem mais nem menos civilizados nem mais nem menos evoluídas diferentes e depois uma coisa que para mim é um problema enfim cada vez menos grave na arqueologia porque congratulo-me que o facto de todos nós começarmos a fazer cada vez mais crossover e termos cada vez mais transversalidade mas outras áreas há de numa acessão ou aventuriana muitos ignorantes especializados não é nós confrontamos a miúde com pessoas de determinadas áreas do conhecimento que enfim sabem da deles mas não saem mais nada não se interessam por mais nada isso é até quanto mais não seja do ponto de vista da cidadania grave porque a ignorância é a mente das as guerras não é e ora bem este russo não fez claramente crossover porque notem não deixa de ser curioso que foram também russos que 120 anos antes postularam que malgrado nuances de maior ou menor grau as histórias tradicionais da Europa são as mesmas da Ásia e da maior parte dos demais lugares do mundo os manuais de engenharia deste cartógrafo estavam por certo impressos em cirílico como os seus compatriotas dos alvores da ratologia e da linguística mas o seu conteúdo talvez tão estrangeiro como as canções dos aborígenes e entramos então na fábula por certo uma das mais antigas gregárias atividades humanas contar histórias mas eu prefiro vir para o presente e como eu não tenho idade já para as narrativas com muito respeito dos jogos como o sobrinho joga vou para aquilo que é o mais recente para mim que é o cinema perdão aqui está o Bunuel no Mondia Dernier Siupir na sua autobiografia ela própria narrada pelo argumentista do Bunuel o Carrière porque este magnífico realizador Luís Bunuel dominava as imagens mas não a escrita ele escrevia muito muito mal relata um episódio que se pode resumir da seguinte maneira nos alvores do século XX foi inaugurada na Zaragoza da sua infância e primeira juventude uma sala de cinema a primeira sala de cinema de Zaragoza e durante as exibições de filmes mudos era a presença regular ao lado da tela um explicador de filmes porque os espectadores não estavam de todo familiarizados com a narrativa filmica pontuada pela edição pela montagem de sequências planos e dinâmicas de campo e contracampo que já vamos ver o que justificava a indispensável presença deste explicador do filme por exemplo estas pessoas desembocadas de uma mundo de evidência não-centista percebiam determinadas linguagens visuais do animatógrafo como o Tomatrop eu depois no fim posso mostrar um que eu tenho um e estou enfim eu só vou dizer porque pode haver o azar de algo que alguém não conhecer acho que todos conhecem mas prefiro o que é que é um Tomatrop é um disco que tem um desenho de um lado e no verso o mesmo desenho com uma figura que não consta neste e quando se pega nos dois cordais e se gira isto a velocidade faz com que se torne numa só imagem e na ponta aparece um gato a um pássaro ou a alguma menina dizer adeus a este menino por exemplo assim como o zoetrop dizer a familiar que é o início do animatógrafo todavia neste shake de 1921 o oficial francês e o sultão da imagem de cima estão no primeiro frame a olhar para o shake que está com o seu arém na imagem de baixo portanto no filme o que nós vemos é a de cima e depois a de baixo um espectador de 1912 ou 11 ou 9 não percebia isto não percebia que um estava a olhar para os outros assim como se o conde Rosenberg encontra alguém atraí-lo numa sala e se encaminha para uma cómoda abre a gaveta e tira de lá uma pistola e a imagem que aparece é a mão do conde a pegar na pistola nenhum espectador percebia que era o conde que estava a pegar na pistola para mim este episódio remete isto para mim é muito importante agora para mim este episódio remete diretamente para a nossa condição de arqueólogos face a uma série de aspectos conceptuais taxonómicos e é um jargão muitas vezes inextrincável um código que o público em geral não domina nem disso tem certamente obrigação compete a nós produtores de conhecimento arqueológico desempenhar um papel com semelhanças ou do explicador de filmes de Zaragoza expor as narrativas da história a partir de evidências do registro arqueológico vale bem esse esforço e a audiência merece-o já que este é um filme de todos com uma condição uma condição sine qua non embora defenda isto de forma absolutamente acérrima considero que é uma fraude estar a contar histórias sem ter por base uma investigação acurada rigorosa e muito séria a sequência deve ser essa this is your captain speaking a frase inspira segurança os passageiros aceitam as informações a respeito de rotas altitude geografia condições meteorológicas e afins uma informação debitada com galhar da cortesia a partir de uma cabina fechada um discurso de cinto formulado sobre a leitura de instrumentos cifras códigos incompreensíveis para o comum dos mortais gostemos muito pouco ou nada voar não estamos aos comandos não controlamos nem podemos entrar num espaço reservado aos pilotos resta-nos acreditar e evitar o mais possível pensar no sistema de piloto automático as informações transmitidas a partir dos laboratórios de artilogia os nossos cockpits diz your captain speaking os nossos cockpits fechados não são menos coraçadas que as de um cordial comentário de uma evocação quer se revistam de um pendor pretensamente exato quer oferecidas sob uma roupagem de tom narrativo ocorre fruçosamente a frase de uma estrofe de álbum que a julgava que tinha aqui mas afinal é noutro livro de poemas dele mas que se chama arqueologia em que traduzida a letra diz o seguinte adivinhar tem muito mais piada que conhecer o caráter aparentemente sacrílogo da acerção do poeta adquire contornos de alguma seriedade num debate atual se aceitarmos que enquanto arqueólogos lidamos com memória memória coletiva e se a isso somarmos a ideia generalizada nos últimos anos pela neurologia numa curiosa aproximação epistemológica à narratologia a nossa memória é um escritor numa acessão damasiana ela rasura acrescenta apaga troca as coisas de lugar isto é ficciona mas se para a narratologia e peço atenção para a definição tive que ir a resumir a ficção mais não é que o relato de uma história que nunca sucedeu em termos homólogos àqueles em que se contaria uma história real repito a ficção mais não é do que um relato de uma história que nunca aconteceu com as mesmas palavras em que se contaria uma história que aconteceu que papel nos é suposto desempenhar no palco que a nós arqueólogos historiadores calhou em sordo até porque todos temos a noção e como diziam os homens são mais filhos do seu tempo que são os próprios pais por mais séria que seja a história e a arqueologia são contadas tem este pendor de autor por mim aqui e agora os meus condicionalismos para nós arqueólogos a resposta é mais simples do que para o piloto longo curso esse não pode ser da cabina já no longo curso da nossa disciplina é forçoso que tenhamos adquirido a noção de que aprendemos sempre que ensinamos e ensinamos sempre que aprendemos a aparente ingenuidade da frase que acabei de dizer tem a miúdo de suscitar reservas de classe que redundam em discursos cristalizados num mundo em que a ignorância se afigura mais do que nunca ou como sempre foi como dizia a mãe de todas as guerras num mundo globalizado felizmente globalizado mas com repercussões como a da atual pandemia planetária a afirmação das identidades não está livre de se revestir de elementos de alguma contundência basta relanciar a vista por alguns artigos deste reader Archaeology Under Fire a construção do mundo como lugar possível pode ser uma tarefa sem fim mas nunca será empreendida sem reciprocidade muita paciência e respeito pelo outro curiosamente Aristóteles há 2350 anos Tadarov que morreu há um lustro e Cidfield que saiu de campo deste mundo há 7 usaram a mesma abordagem à narrativa chegando a semelhantes conclusões todos usaram como fonte um corpus já existente e o examinaram Aristóteles pegou no teatro na época dos seus antecessores do Sófocles etc o Tadarov nas histórias tradicionais a que teve acesso os quatro cantos do mundo e o Sidney Field em 82 foi buscar todos os filmes que conseguiu ver da década anterior 70 para o que nos interessa se pode resumir ao seguinte primeiro ato começamos por ver e pensemos nisto em termos de transmissão depois de um projeto de investigação de transmissão narrativa de conhecimento histórico arqueológico primeiro ato começamos por ver personagens num dado espaço e tempo vivendo num determinado equilíbrio ocorre um incidente incitante que rompe esse equilíbrio e nos remete para o conflito que é o segundo ato o segundo ato é o desequilíbrio da contenda é o desequilíbrio do conflito o confronto entre forças atagónicas e depois um incidente determinante um golpe que conduz ao terceiro capítulo que é o desfecho da história e no terceiro ato temos o equilíbrio todavia diferente do equilíbrio inicial do primeiro ato já que decorre de um conflito que transforma a realidade do início numa nova realidade numa nova e diferente vidas esta é aquela coisa redonda de que eu falei que dá sentido e de alguma forma oblitera determinadas angústias relativamente ao facto de existir de estar vivo mas se pensarmos nas nossas vidas pessoais ou coletivas desta maneira este diagrama que vimos ganha algum sentido talvez por isso a forma de contar a história esteja a mesma desde que se conhece a sua fixação escrita numa frase e como dizia salva-nos da angústia do absurdo e dá sentido à história que talvez eu não tenha não sei mas a premissa fundamental para contar uma história a partir da arqueologia é a seguinte para se narrar é forçoso que se tenha concluído já um processo longo acurado e rigoroso de investigação evidentemente que sabemos que as suas conclusões são sempre transitórias como todo o conhecimento é mas se assim o não fizermos e nesta sequência estaremos não a narrar mas a transmitir notícias o que não é errado se assumirmos mas pior narrativas com pés de barro pretensamente fundadas numa solidez de conhecimento que não é efetiva vou recordar dois casos em breve tempo que são no longo curso da história que nós arqueólogos estamos habituados a perspectivar da longa duração para o da Eliana perdão eu recordo dois casos um de memória de um trabalho para ti Mariana e outro de um artigo de Fabião no primeiro caso nas atas do congresso da exposição do mundo português do inventado do centenário por si só uma falácia mnemónica na secção da idade do ferro estou a citar de memória dois terços dos nossos colegas de então não tinham por base qualquer evidência material de caráter arqueológico nem qualquer trabalho de campo nem nada que se aparentasse com tal a preocupação de todas de todos era outra e uma só dar razão a Mertiz Charmento e tirá-la a Alexandre Colano na discussão da Lusitana de Nogénese todos afirmavam perentoriamente os portugueses são celtas os portugueses são celtas por mais ingênuo que isto hoje nos pareça eu tenho a convicção que nas condições dos nossos pares de 1940 nós hoje em 2020 faríamos exatamente o mesmo porque o malogrado felizmente malogrado plano Fénix do Hitler de invadir a Península Ibérica a entrar em Lisboa a partir daí tomar os Açores para ir bombardear os Estados Unidos trazia debaixo do braço as pastas dos equivalentes artigos dos arqueólogos alemães que diziam os portugueses são brebés ora a iminência de uma câmara de gás vale muito bem uma invenção arqueológica segundo caso resume-se numa frase na transmissão pedagógica da figura de Viriato o herói aparece nos manuais escolares da Primeira República como o garboso jovem guerreiro do ideal carbonário no Estado Novo é mais velho litabundo sereno como o Salazar curiosamente a partir dos anos 60 durante as guerras de independência de Angola Guiné e Moçambique sai de cena e desaparece dos livros de escola não fossem os meninos e as meninas ter o atrevimento de associar alguém que luta pela independência do seu território mesmo Viriato aos militares da Frelimo do MPLA e do PAIGC imediatistas motivações políticas à parte fiquemos com uma sagaz afirmação de Alexandre Dumas a modo dos três mosqueteiros e por falar em crossover eu fui buscá-lo um livro que recomendo a toda a gente da Cristina Queiroz da Coimbra Editora sem fazer publicidade que se chama Direito de Estado e Constituição no limiar do século XX portanto uma mulher que a escrever artigos sobre direito constitucional vai buscar a narratologia e a citação que ela faz do Dumas é a seguinte e acho que nos interessa bastante para o tema passo a citar a grande dificuldade radica em nos preservar de dois erros o primeiro emagrecer o passado como faz a história o segundo o desfigurar a história como faz o romance antes de fechar esta pretendo que seja uma conversa logo vamos ver exordo todos à participação uma vez que quer dizer se tiver tido mérito que não sei de descativar mas como tenho pouco feedback destas minhas convicções agradar-me-ia muito saber o que pensam uma vez que vou fechar o círculo como a obrigação minha é depois do diagrama do field mas isto fica em aberto eu tenho profunda convicção e disse-lhe de propósito que passei os últimos minutos a falar de direitos liberdades e garantias de uma arqueologia como área do conhecimento tendente à construção de memória e coletiva garante cidadania liberdade liberdade de escolha e urbanidade uma urbe heterogénea de respeito pelas diferenças se essas diferenças não atentarem à liberdade dos outros estes dois homens que aqui estão à esquerda o Mohamed eu estava há bocado a falar sobre isso a André o homem tem agora 80 anos ainda não tiver morrido isto é uma fotografia para os anos 50 e 60 e o Mohamed era à falta de melhor termo o mordomo do Paul Bolso em Tangier e era analfabeto era analfabeto e o Henry Miller e o Henry Miller numa visita ao Bolso viu uns desenhos do Mohamed agora o Mohamed nunca tinha ido a museu nenhum nem visto galeria nenhuma de arte mas pintava e desenhava e o Henry Miller ficou francamente fascinado com a arte dele e escreveu a Stetner que era o diretor da Stro que é a revista mais avant-garde de Brooklyn na altura e disse-lhe isso exagerou disse que ele era tipo Picasso claro que não era tipo Picasso mas pronto mas era bom e o Stetner e o Mohamed iniciaram uma tradição epistolar que durou 10 anos e que eu traduzi um quarto talvez um dia que publique quando acabar agora está na gaveta agora o homem não sabia nem escrever o que é que ele fazia ditava em Mogrebi ao Bolso o que tinha para dizer ao Stetner e o Bolso batia a máquina em inglês e mandava a carta quando vinha a do outro traduzia de inglês para Mogrebi mas o Mohamed era um excelente acreditem quem não conhecer leia porque é soberbo contista e romancista epá ser contista ainda vá agora um homem que não sabe ler nem escrever escrever entre aspas um romance é absolutamente notável o que é que ele fazia pegava num gravador daqueles de quando nós cinquentões à volta dos cinquenta mais ou menos nos lembramos das nossas infâncias e juventudes um daqueles gravadores com uma cassete e cinco teclas não é e ia gravando a história depois dava a cassete ao Bolso que está aí do lado direito ao lado dele e o Bolso quando tinha tempo porque também era escritor e tinha mais que fazer ia passando aquilo à máquina no tempo do Açã II os livros dele foram proibidos até porque e aqui também quero abrir o respeito pela diferença não sei e faço questão de dizer isto é uma questão da vida privada mas que está na bibliografia deles portanto não é segredo para ninguém e da Jane Hauer também o Paul Bolso e a Jane Hauer a sua mulher tão boa escritora quanto ele infelizmente não conhecida mas isso já estamos habituados a Sirius também é melhor que o Paul Oster e dizem que é a mulher do Paul Oster eu aqui sou um arqueólogo feminista o Bolso tinha começado por nos anos 20 estudar composição foi muito célebre porque era muito bom compositor de peças papear era um homem com uma cultura absolutamente enciclopédica e ao lado dele está o Morrabat que não sabe ler nem escrever do ponto de vista da produção narrativa eu não sei dizer se algum deles é melhor que o outro o que eu sei é que temos aqui duas mundividências numa unidade só mas se isto vos parecer algo ingênuo talvez o mais importante bem vistas as coisas seja o seguinte a arte de contar histórias uma arte associada ao ato sagrado de caminhar e ao poder da fábula talvez seja este o nosso mote em face de uma boa história não somos novos nem velhos ricos nem pobres ignorantes nem sábios somos todos iguais obrigado como é que me ligo ai ativar muito obrigada espera lá que eu vou obrigada Alexandre excelente vou aqui ligar ai interrompi o vídeo como é que é isto que eu sou um bocado infosco já tirei agora vou pedir para iniciar o vídeo tens aí que já está explicar já está já já voltamos obrigada Alexandre foi muito 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 interessante levantando numerosas questões numerosas ideias e abrimos agora então este nosso espaço para para debate ou conversa ou pequenas observações que quem quiser está só contar uma nota sim aquelas duas do fim como sabemos são as ciamesas fotografadas pela Arbus quando a Arbus morreu passado 10 anos fizeram em Nova Iorque no Mona Morgan quem me contou estava lá o João Tago portanto isto é verdade o João Tago viu isto à porta estava uma integral da Arbus e as ciamesas foram barradas à porta porque era barra pesada não é elas vinham de um asilo e foram barradas e elas num inglês muito pouco educado disseram ao porteiro ei puto aquelas duas somos nós e entraram portanto eu acho que isto para falar de igualdade e de respeito pela diferença até por causa destas duas pessoas que estão já morreram mas que tiveram que viver ligadas uma à outra a vida inteira de angústia terem a assim a atitude pirata de cor mas uma superioridade merecida a dizer puto não nos vais barrar que nós somos aquelas e vamos entrar eu acho que devia contar esta andota para fechar aquilo que estive a dizer muito obrigada então alguém quer fazer algum comentário sem querer sobrepor a ninguém mas enfim porque às vezes os primeiros comentários são mais difíceis de fazer mas também a assistência digamos que é suficientemente familiar para podermos conversar obviamente a primeira coisa que queria fazer era cumprimentar porque acho que foi absolutamente extraordinária esta conferência e gostei imenso verdadeiramente imenso porque há muitas coisas que com as quais concordo absolutamente e que subscrevo e de facto este ato de narrar e de contar que é provavelmente uma das coisas de que perdemos a tradição como se perdeu e agora se recupera eventualmente alguma faceta também estética do que era atividade arqueológica e que se perdeu de facto naqueles últimos anos do século XX enfim de uma ciência muito bones and stones e de facto muito dura e dá uma forma muito esquelética e que faz perder alguma tradição por exemplo a literatura de viagens não tinha essa coisa tão pobre digamos assim da história pelo contrário a literatura de viagens também era a descrição dos sítios e das emoções que se tinham vivido nessa durante esse percurso e portanto há de facto um lado da ciência que ainda por cima eu diria que não que se reveste de uma espécie de uma seriedade que depois também não o é e por exemplo basta ver super polémicas entre as revistas de grande impacto para percebermos que afinal há ali uma coisa também absolutamente teatral e há uma ópera de pequim porque há um artigo que sai na Nature e 15 dias depois saem na Science a negar tudo aquilo que a Nature diz e portanto estamos numa guerra de editoras estamos numa batalha e essa batalha e essa batalha fez-nos perder de facto esta ideia de contar a história e que é absolutamente fundamental para quem a conta e para quem a ouve porque é isso que torna as pessoas parte de uma coisa eu gosto imenso de Alexandre Dumas foi uma grande leitora no princípio da minha juventude de uma edição antiguíssima dos três mosquitais em 25 volumes e diria que realmente a história emagrece o passado o romance alargou e a ideologia engordou porque a ideologia não sacanha não sacanha de engordar o passado à medida da sua enfim dos seus postos e aquela coisa dos celtas não é? eu hoje também exatamente era isso mesmo é que entre ser celta e ser brebete antes celta em 1940 opa 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 das pouquíssimas coisas por exemplo que o enfim entre as poucas coisas que o Manuel Leandro escreve é realmente uma rejeição do paradigma africanista absolutamente viamento portanto tudo vem de além de Pirineus e não encontrou nada africano nem nas grutas paleolíticas nem no SAD nem lá no africano é que não mas gostei imenso e podíamos ficar aqui a estás com licença que faça um comentário só? claro 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 eu estava aqui a comentar só sem até porque não te lembras com certeza mas eu quero explicar esta história dos celtas e dos brebetes um trabalho que fiz para ti é perfeitamente ótimo obrigado agora dá-me licença de fumo eu acho que uma vez que não estamos acho que sim acho que pode não há crianças portanto para casa é uma bela pergunta será que se pode fumar no mundo digital e beber vou abrir hostilidades assim como há essa questão dos celtas no Estado Novo quando quando o Borges Coelho e o no Portugal na Espanha Árabe e o estou com uma branca Mertla e o Torres vêm recuperar o legado que o Estado Novo tinha obliterado também o engordam não é também se esticam na altura portanto eu não queria deixar só na direita essa construção política do passado que é lá à esquerda evidentemente também existe por mais que me seja simpática por mais que me seja simpática e eu adoro o António Borges Coelho mas evidentemente que aquela descrição da da revolução de 1383 e 1385 é uma questão de luta de classes não é portanto depois do 25 de Abril mas ouçam disse outra coisa essa vez depois na história não se é sempre anacrónico a contar a história ou a fazer perceber a história pois 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 mas enfim não digo mais para deixar que outras pessoas também participem e não sei temos aqui o professor Canamar Tunes acho que levantou-lhe a mão começar por dar os parabéns ao Alexandre obrigado muito obrigado mais uma conversa notável mas enfim ele já nos foi habituando a isso se ele tivesse intervido nestes termos de algumas aulas aqui aos anos atrás se calhar o resultado final teria sido antes mas enfim eram histórias da história não é? eu era um pirata bom duas coisas os extremos têm a tendência de se aproximar e quando há pouco se dizia que esquerda e direita ideologicamente tem uma enorme tendência para engordar a história também tem uma enorme tendência para varrer para debaixo do tapete sobretudo sobretudo quando ela é encolvente por razões que se prendem com a escrita de um artigo para o livrinho que resulta da sessão que é a coisa de um ano homenageou a pessoa com um percurso de vida notável não é tanta pessoa que passa ao lado do child do child que em 48 é fundido e traduzido por Vitor Magalhães Godinho e Jorge Bós de Macedo naquele volume que gerações atrás de gerações até depois de 74 um bocado toda a gente que entrava nas faculdades de letras em história na altura no arqueologia lia e que se chama o homem faz a si próprio no liceu o Vitor Magalhães Godinho era o herói de todas as professoras de história que eu tive no liceu de facto de facto a Elisalva passa ao lado do Gordon Child e quem é que ela vai buscar o Glenn Daniel porque será um dos grandes céticos e anti-teoria do social e tudo isso da arqueologia inglesa dos anos 50 não é? Por aí Como na política o Isaiah Berlin que foi o silenciado por exemplo e é uma pessoa que no entanto no entanto vai ter intervenção cívica vai ser uma pioneira da arqueologia urbana em Lisboa e a todos os tipos uma mulher dotável de uma geração em que ser mulher era um handicap tremendo nisso estou contigo sou aqui arqueóloga e feminista isso até se nota nas fotografias dela na praça da figueira exatamente é uma mulher que vai possam parar os da corte de Seville na praia da figueira metê-los na ordem e tentar salvar alguma coisa da arqueologia daqueles sítios no entanto no entanto para publicar na EPNOS esquece-se tudo aquilo que não seja a teoria do Manel e Lene e do e do velho Leite Vasconcelos cuja presença ainda é na altura uma presença muito mais forte do que a que sobrou até hoje na faculdade portanto atenção aos engordar e aos emagrecer e sobretudo aos esquecer eu quando estava a falar nisso aquilo que me estava a ocorrer era o Berlin porque o Isaiah Berlin tinha uma bem, para já como todos sabemos mas só para resumir ele é ele vem da Letónia tem que fugir é um aristocrata torna-se um académico londrino morre em 97 e o For His Eyes and Liberty e o The Fox and the Hedgehog e o Against the Current ele não os publicou são seventas das aulas que os alunos dele particularmente um que eu não me recordo no nome agora pós-mortem quando ele já já era idoso ele é um rumo de velho publicaram há uma coisa notável neste homem sendo um liberal no sentido em que acredita na formiga e não no formigueiro por oposição ao maoísmo e que rejeita portanto acredita um bocado como na doutrina social da igreja no indivíduo como experiência irrepetível há muito desconfiado da capacidade da autorregulação da economia de mercado rechassando absolutamente aí eu estou completamente de acordo com o Isaiah Berlin a violência sobre massas sob pretexto de uma ideia bonita para um futuro que não se sabe quando será eu não quero saber disso eu quero saber é do indivíduo como experiência irrepetível e do dia de hoje estou farto de matanças em massa à conta de ideias bonitas para um futuro glorioso mas o futuro ainda não existe e finalmente o Isaiah Berlin para defender o seu liberalismo que é um liberalismo social histórico perdão social mas não económico do cur vai buscar o Tolstoi e vai buscar o Marx para defender as suas ideias vai buscar inimigos ideológicos mas trata-os com respeito intelectual como nem os seus biógrafos nos panegíricos os trataram isto é absolutamente notável isto é um exemplo de respeito pela diferença ímpar mas que deve ser um exemplo e aqui não há engordamentos da história não é não há o Berlin pega no Marx e no Tolstoi respeita-os profundamente para defender o contrário Viva estou a ver outra pessoa mais alguém alguma observação posso fazer qualquer coisa pode bem-vindo bom dia a todos olá Viva bom dia olá eu estava aqui a ouvir estes comentários sobre o engordar e o emagrecer da história e é muito engraçado porque parece que muitos de nós ainda acreditamos que é possível fazer arqueologia ou ciência fora da política ou fora do mundo político dos conflitos de poder e tudo mais e realmente quer dizer é um mito que foi muito prejudicial à própria arqueologia à própria sociedade e que infelizmente parece que continua a prosperar no meio arqueológico acho que é só um comentário antes de continuar sim, sim por favor eu como dizia um monstro da história recente cada vez que ouço falar em a política apetece-me puxar do revólver pelo seguinte não há nada mais pernicioso que alguém dizer à lei a salazariana que não é político ou como como um político recente que ocupou vários carros durante várias décadas depois do 25 de abril evidentemente que no sentido aristólico tudo é político estar vivo é participar na vida da polis nós somos todos políticos não há arqueologia a política mesmo mesmo tentando de uma forma neopositivista obliterar entre aspas a política da arqueologia já é política tudo é política o que nós estamos a fazer é política exatamente e portanto negar a presença da política ou a influência da política na própria interpretação arqueológica ou na metodologia é uma forma de fazer política também obviamente não é na verdade foi aquela que mais prosperou durante o Estado Novo e que é uma das formas que ainda hoje enfim acabam por ter mais presença no pensamento arqueológico em Portugal não só no pensamento arqueológico mas na gestão da arqueologia digamos assim e das sociabilidades na arqueologia mas este leva-nos ao ponto principal que era aquilo que eu queria comentar que é sobre o lugar do poder nessas narrativas que estavas aqui a discutir e sem que tudo é político tudo é uma questão de poder não é das mais variadas formas e fiquei com a impressão quer dizer a arqueologia é uma arqueologia científica não é aquilo que são os postulados científicos o método hipotético e tudo mais é uma forma de construir narrativas também é uma forma de construir narrativa que veio impor a narrativa que já existiam sobre o próprio passado já existiam antes da arqueologia científica ou que existiam em paralelo à arqueologia científica e portanto a arqueologia foi uma forma digamos assim de eliminar ou de abafar ou de sobrepor de substituir essas outras narrativas que agora estamos a tentar recuperar de alguma forma não é e integrar dentro da própria narrativa da arqueologia ou seja a arqueologia como projeto hegemónico de uma determinada visão do poder moderno liberal e tudo mais e colonial também tentou eliminar essas narrativas e agora está a dar cumprimento à sua própria utopia totalitária que é incorporar aquilo que sobrou dessas narrativas alternativas ou pré-existentes dentro da sua própria narrativa hegemónica científica e portanto isso para mim é bastante problemático portanto quando falas em contar histórias e narrativas e tudo isso eu acho que isso é de facto excelente mas é preciso que nos contextualizemos como narradores como contadores de histórias dentro dessa grande percurso de criação de narrativas de poder que servem o poder de uma forma ou de outra então mais do que comentarmos que sim que devemos participar em formas de contar histórias ou encontrar formas de contar histórias nós temos de nos situar dentro do contexto que produzem essas histórias e esse contexto tem uma política tem um social e nós temos que decidir temos que decidir que histórias qual é o social da história que vamos contar porque a sociedade evidentemente não precisa de arqueologia para contar histórias mas nota bem se calhar passou despercebido aquilo que eu disse num dos separadores na minha opinião quando conto uma história com um fundamento transitório num corpo de conhecimentos eu devo prioritariamente apresentar-me dentro daquele que é o meu enquadramento ideológico político até institucional e epistemológico relativamente às demais ideologias dos quadros teóricos minhas congéneres e contemporâneas eu acho que é um um ato de salubridade mental pá no primeiro e segundo parágrafo tu apresentaste e depois já toda a gente sabe quem é que está a contar a história por isso é que eu disse ali eu aqui e agora eu acho que eu acho que é importante também não só não só explicar qual é o teu pano de fundo não é digamos assim mas também apresentar qual é quer dizer deixar bastante claro qual é o objetivo da história não é ou seja mais do que contar a história é qual é a história decidir qual é a história que queremos contar e qual é o objetivo de contar essa história quase interrompê-lo mas de alguma maneira a questão é até que ponto é que cada autor deve assumir de que lado da barricada está porque é assumir que a história tem sempre barricadas e portanto posiciona-se ou não e se há ou não a possibilidade de ser uma espécie de espectador sobre a barricada e que vê os outros cada um do seu lado a combaterem quando eu disse e eu acho que é muito difícil estar fora de um ou do outro lado da barricada com certeza mas como disse isto não estava a dizer quando disse que nos devemos caracterizar não era propriamente numa lógica de contenda ou contra os outros era eu sou assim eu sou isto e sou eu Alexandre que vou contar esta história o Alexandre mas a história é sobre os outros Alexandre a história é sobre outros e é nesses outros enfim dessa dialética que há barricadas de alguma maneira e de que lado estamos nós ou se é possível não estar ou se é desejável não estar e se essa tal coisa que se chamava objetividade científica era não estar de nenhum dos lados e portanto oferecer um conjunto objetivo de dados que depois permite ao ouvinte concluir ele próprio sobre aquilo que se passou se é que isso é e provavelmente a história que já tem há alguns milénios de escrita mostra-nos que não não que não mesmo que fosse essa a intenção original de quem escreveu não não está sempre a escrever de algum dos lados quando fiz a exaltação ao debate eu metaforicamente quis dizer isso embora eu esteja a fechar o círculo eu deixo-o em aberto porque eu concordo em absoluto contigo é impossível estar e agora se calhar há várias barricadas mas é impossível estar ou melhor é impossível não estar numa barricada acho pronto agora eu nunca vi foi coragem do lado bom das baionetas portanto cada vez mais acho que a assunção de um determinado posicionamento não frustratamente poligerante não frustratamente contundente claro quando se conta uma história é fundamental claro e nem todas as atitudes políticas são bélicas claro e não dá assim na minha acessão não deveriam ser eu sou do ponto de vista ideológico sou hiper pacifista primeiro porque concordo que o é de cláusulo que a guerra mais não é do que uma contenda para chegar a um fim diplomático e preferível seria que ela não acontecesse por um lado por outro do ponto de vista individual eu quando dou uma opinião nunca tenho a pretensão de ter razão estou só a partilhar agora é que as armas às vezes de um jeito porque até na própria arqueologia o Martino Almagro celebramente quando foi o golpe de estado em 1936 entrou de pistola no Museu Nacional em Madrid para reclamar a sua posição de diretor eu tenho ali um sábio de cavalaria que é melhor vocês sabem que em 1936 em 1968 se dizia em 1968 se dizia nos contextos revolucionários de Paris e não só que ser-se apolítico era ser-se devorado pela política nós vamos depois apanhar um Binford a dizer-nos em 1968 mais ou menos que a arqueologia ou é antropologia numa perspectiva americana ou não é nada repete-o três vezes em Lisboa em Lisboa diz-se-á que a arqueologia ou produz história ou falha é um bocado a nossa leitura é preciso sair aquela que enfim que mais ou menos é transversal pelo menos em termos de uma geração é muito difícil não estar de um lado de uma barricada é cada vez mais imperioso que se esteja mais que não seja para reconhecer que às vezes do outro lado há quem tenha razão com certeza o exemplo do Berlin tem a ver com isso mas há outro aspecto então foste tu que me ensinaste que o Binford disse arqueologia antropologia 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 ok e parafraseando a Mariana na última sessão evidentemente isso bem que te compreendi e agora fazendo a súmula das duas coisas é muito fácil para um norte-americano encarar até por uma questão socio-geográfica a arqueologia como antropologia e para um europeu retalhado em estados nações e etc e em tocados isto e aquilo ter uma perspetiva histórica da arqueologia ambas são válidas e o crossover complementares complementares o crossover talvez faça a síntese salubre do ponto de vista intelectual eu não tenho a vista de muita gente a fazê-lo infelizmente onde é que está a antropologia nos nossos currículos de arqueologia ora bem onde é que está a história nos currículos dos norte-americanos exatamente ora bem ora bem é uma lacuna gravíssima de um lado e do outro é assim ainda há dias passeei por acaso num passeio de amigos com o filho dele uma pessoa com muita piada mas eu lio Mosquitela Lima porque me foi dado no liceu isto não é nenhum comentário de caráter apreciativo a voz que fosse as mãos professores mas eu nunca ouvi falar de Mosquitela Lima na faculdade eu lio porque li com 16 anos não é mas chega-se à faculdade e mesmo grandes antropocos portugueses como a Lima não se fala neles não se fala neles mas aprendi outras coisas muito boas quer dizer e embora isso se percebesse pouco quando eu era teu aluno eu estava atento e vê-se não é viu-se aqui as referências por isso estavas com atenção Alexandre nas aulas e era pinta de pirata e como bem estavas a dizer há muitos temas que infelizmente não são abordados nas licenciaturas e nos mestrados mas para isso cá está a arqueologia e o mundo contemporâneo eu devo dizer uma coisa sem estar a querer oferecer flores a ninguém embora as mereçam e ambos sabem que eu tenho um percurso pessoal em que não há aqui que cuide para o cor nenhum do que vou dizer estão aqui à minha frente duas pessoas que foram os professores que tinham um corpo de matéria para disponibilizar aos alunos e que tiveram a coragem de fazer derivas e nos ensinar outras coisas e eu estou muito grato por isso obrigado João Carlos obrigado Mariana e pronto e acho que se calhar terminamos da melhor maneira com este reconhecimento merecido dos dois docentes aqui presentes muito corajoso e formador e volto a agradecer ao Alexandre por ter estado aqui connosco partilhar de lançar tantas ideias espero que os alunos aqui presentes que não são muitos estamos a falar de arqueologia e mundo contemporâneo mas que espero que tenham aproveitado é uma miséria mas que espero que tenham aproveitado e tirado daqui bastantes ideias e convido novamente para a próxima sessão que agora será na quinta-feira com a Leonor Modeiros que nos falar falará de arqueologia industrial pronto passamos novamente mais para os materialismos mas abordando estas várias temáticas da arqueologia e já agora peço agora para ligarem as câmarazinhas para tirarmos a fotografia vamos ver se hoje eu consigo primeiro obrigado a todos adorei segundo como é que eu faço isso? não, não não és tu eu faço eu faço eu faço e depois mando está bem já estás ligada Alexandre é não tens que fazer nada eu faço quando ligarem as câmaras que é para termos as que é um